Olá, bem-vindos ao módulo Princípios, Elementos e Estrutura das Narrativas. E a gente já fez um percurso, passou por diversos módulos, desenvolviu várias habilidades cognitivas e eu acho extremamente oportuno, então, a gente já entrar no módulo em que a gente vai aprender a analisar as histórias, como as histórias são construídas e com a estrutura universal das histórias, porque nós estamos imersos em histórias, nós habitamos as histórias que nós contamos para nós mesmos e o significado dos acontecimentos, em grande parte, deriva das narrativas em que eles estão inseridos. Então, o que pode ser mais útil e mais prático do que isso? E, para falar a respeito disso, eu vou me basear em três livros. Um deles é esse daqui, ele está sem a capa, mas é a Poética de Aristóteles, da editora Calusti Gulbeckian, publicada pela editora Calusti Gulbeckian, a tradução de Ana Maria Valente. Esse é o principal livro, tá? Porque todos os outros vão ser baseados nele. Tem também esse daqui, Teoria e Prática do Roteiro, David Howard e Edward Mabley. Na verdade, o Teoria e Prática do Roteiro, ele é uma adaptação da poética. Essa adaptação foi inicialmente feita pelo, se não me engano, David Howard. Ele adaptou a poética para uma linguagem mais contemporânea e mais moderna e analisou, fez um curso sobre isso e ele analisava as tragédias gregas e as tragédias e comédias de Shakespeare. Então, o outro autor, o Edward Mabley, ele pegou esse curso, ele manteve a parte da teoria, só que ele aplicou a análise de filmes, a análise de roteiro de filmes. E esse livro contém 16 análises de filmes. Extremamente interessante. O outro livro é O Herói de Mil Fases, do Joseph Campbell, que percebeu que todas as estruturas narrativas tinham uma jornada de herói, cuja estrutura de enredo é muito semelhante à descrita pelo próprio Aristóteles. Então, realmente, a base de tudo vai ser a poética do Aristóteles. E eu vou me basear nela e na nomenclatura dela. Claro, eu vou fazer algumas adaptações de linguagem inspiradas no próprio Campbell e no David Howard e no Edward Mabley. Bom, então, vamos começar. Eu escolhi aqui como imagem para ilustrar esse módulo uma cena da Guerra de Troia que não está na Ilida, que é uma cena em que o Aquiles luta com uma amazona e ele vence essa amazona na luta e fulmina ela. Só que no momento em que ela tira a máscara depois de estar vencida no chão, o que Afrodite e o Cupido fazem? O Afrodite e o Cupido estavam do lado de Troia, enquanto o Aquiles era orientado pela deusa Atena. E eles fazem com que ele se apaixone por ela. Na hora em que ele acabou de vencê-la e matá-la, praticamente. Então, ela está morrendo e ele acabou de matá-la. E acho que para minimizar o sofrimento dela, ele teria que terminar de executá-la. Algo assim. Guerra de Troia, né, gente? É uma parada bem crua. E o que acontece? Ele está em conflito. É uma situação em que ele tem que fazer uma coisa, mas ele a ama ao mesmo tempo e ele não quer fazer aquilo. Então, é a típica situação de uma história. Existe um propósito da cena, por exemplo, e existem os obstáculos para realizar aquele propósito, para fazer aquilo acontecer. Então, eu acho interessante que esse é um quadro que a cola consegue retratar isso. Toda essa tensão simultaneamente. Bom, então, o nosso ponto de partida tem que ser... Inclusive, faltou a letra S aqui de Aristóteles. Algumas questões colocadas pelo próprio Aristóteles. Ele pergunta o que é poética. Inclusive, muita gente deve ter essa pergunta, né? Porque o livro que fala sobre construção de narrativas se chama poética. Por que não se chama narrativas, por exemplo? E ele também se pergunta, né? Como é que a gente deve estruturar os enredos para que as composições sejam belas? A gente poderia colocar assim, né? Como a gente deve estruturar os enredos para que as composições sejam interessantes, engajantes, estimulantes? De certa forma, essas perguntas estão aqui por detrás do termo mais genérico, belas. E quantas partes tem o enredo? E qual a natureza das partes do enredo? Bom, então, aqui, de certa forma, já tem uma dica de como o conceito de enredo vai ser central nisso tudo. Mais pra frente, eu vou ter a oportunidade de aprofundar sobre o que é o enredo, mas acho que não tem problema já adiantar que o enredo é a sequência dos acontecimentos de uma história. Bom, então, primeiramente, poética. O que é poética? Então, eu vou partir, né? A gente fez várias definições ao longo desse curso e pra definir alguma coisa, você tem sempre que partir do gênero próximo. Quer dizer, se eu te mostrar alguma coisa, seja lá qual for, falar o que é isso, por exemplo, o que é um livro? Você vai falar assim, ó, é um objeto, é um artefato de leitura. Vou te mostrar, não sei, um gato, perguntar o que é isso. Vou falar assim, ó, o gato é um mamífero. Então, isso já te situa, né, no universo das coisas que existem, que tipo de coisa aquela é. E depois, você tem simplesmente que dizer qual é a diferença, ou as diferenças, as características específicas que caracterizam aquela espécie. Então, por exemplo, o gato, certo, ele é um mamífero, mas quais as características específicas que ele possui enquanto espécie? Ah, ele mia, ele tem uma determinada configuração espacial, todas essas são características que determinam a espécie, que tem um determinado tipo de temperamento, por mais que os temperamentos dos gatos variem entre si, ele tem um certo traço comum, que o diferencial é do cachorro, por exemplo. E, bom, a poética, no caso, ela é produção. A palavra poiesis, em grego, significa produção. E é interessante a gente se situar em que produção é um tipo de ação. Desde o jeito que o gato é um mamífero, produção é uma ação. E que tipo de ação? Qual é a diferença específica da poiesis artística? É a produção de uma mimesis. Mimesis, que significa imitação. Ou seja, quando o artista produz uma obra de arte, eu, na verdade, vou evitar usar o termo artesão, porque eu quero, ao usar esse termo, eu quero transmitir a ideia de que existe alguma pessoa fabricando algo, quase que manualmente. Então, o artesão, ele está produzindo um objeto, produzindo uma obra, que é uma imitação de algo que ele está vendo. E é interessante a gente se situar, já que poiesis é a produção de uma imitação e produção é uma ação, é interessante a gente ter como quadro de referência a teoria da ação de Aristóteles. Aristóteles elabora essa teoria no livro da Ética Nicômaco, no terceiro livro, porque a Ética é um livro dividido em dez livros. E no terceiro livro, ele dá um quadro de referência da ação humana. Então, você tem sempre um sujeito, uma pessoa que age, esse sujeito se encontra diante de uma situação, e essa situação, assim como o sujeito, ele se encontra em determinado lugar, em determinado momento, e diante daquela situação, o sujeito tem uma finalidade, ele tem um objetivo, onde poderia colocar assim que também ele tem um desejo, ele tem algum tipo de escopo ali. E em vista disso, ele pratica uma ação. E a prática de uma ação, como a gente falou na introdução desse curso, a ação se manifesta, se articula por algum meio, e de um determinado modo, e essa ação produz efeitos. E é na comparação entre os efeitos produzidos e a finalidade que o agente se propôs, é que ele vai verificar se ele foi eficaz nas ações dele. Quer dizer, por aqui a gente verifica a eficácia. Por aqui a gente verifica a eficiência. Bom, então vamos ver como é que seria no caso da Mimesis. E a primeira distinção que o Aristotle faz se insere perfeitamente nesse quadro de referência da teoria da ação. Ele começa o livro dizendo que os diversos tipos de artes se diferenciam umas das outras por três fatores principais, que são os meios, os objetos e os modos, ou meios, modos e objetos, que são os que eu ressaltei aqui em vermelho. Então veja, essas são as categorias que ele fala explicitamente no livro. E a gente tem no fundo outras coisas que necessariamente vão estar presentes. Uma vez que a gente está falando de ação. Então olha só, a primeira questão, o objeto, por exemplo, é o que o artista está representando. Que aspecto da realidade ele está retratando. Esse é o primeiro ponto. Meio diz respeito a que tipo de mídia ele usou para fazer a sua imitação. E o modo diz respeito a como ele emprega essa mídia no processo de produção da sua obra imitativa. Como é que ele faz? Qual é o jeito dele? Que tipo de estilo ele tem? E que efeito ele produz? O efeito vai ser a própria obra que ele produz, concreta, no papel, por escrito, por exemplo. Mas os efeitos também dizem respeito às emoções que o artista suscita. Certo? De onde vai decorrer a tal da catarsis que ele vai falar depois na obra dele. E veja, é importante se colocar aí qual a finalidade do artista, ou do artesão, desculpe. Qual a finalidade do artesão com essa imitação? O artista queria, por exemplo, produzir uma obra trágica. Ou produzir uma obra cômica. Propósito nesse sentido. O que ele está se propondo a fazer com aquela obra? Porque se ele está se propondo a escrever uma tragédia, mas ele escreve uma obra engraçada, ou que termina com um final feliz, então ele falhou no propósito dele. E uma questão que se coloca, que não é tão individual, é qual o propósito da imitação de um modo geral. Por que os seres humanos fazem imitação? Isso é uma questão que o próprio Aristóteles vai levantar. Mas veja, eu já inseri essa questão aqui antecipadamente para vocês se situarem de como, desse quadro de referência, dessa estrutura, a gente consegue ver toda a coisa. Todos os elementos do processo simultaneamente. Bom, então vamos falar primeiro dos meios de imitação. E Aristóteles vai falar sobre ritmo, melodia e metros. Quer dizer, você pode imitar a realidade, produzir uma obra de arte, usando para isso o ritmo. Então, você pode pensar no ritmo da linguagem, mas você pode pensar no ritmo que você faz com um determinado instrumento, por exemplo. Você pode imitar o que acontece na realidade através da melodia. E aí você teria o fenômeno da música. Porque o termo melodia em grego traduz de uma maneira mais ampla o que a gente chama de música. E metros. Só que quando Aristóteles usa o termo metros, ele está se referindo tanto ao discurso em prosa quanto ao discurso em verso. Então, se você compõe lá uma obra, por exemplo, um romance, contando a história de determinado personagem, você está fazendo uma imitação. No caso, você tem a ausência de metros, na verdade. O discurso em prosa é fala corrente que a gente produz no dia a dia, nos discursos normais. Já o verso é um discurso em que cada frase compõe uma unidade, tem um determinado tamanho, tem uma determinada proporção, e o encadeamento deles é rítmico, inclusive. E isso também é usado para imitar o que acontece. E a gente poderia apresentar também, e isso ajuda até a gente a se situar, outras mídias de imitação, como o próprio movimento corporal, a dança, nesse caso, e a pintura, em que existe a produção de uma obra, existe uma mídia específica, que são a tela, uma superfície bidimensional, e tintas, e a escultura também, que você está imitando algo, utilizando para isso uma pedra, ou argila, você está trabalhando sobre uma massa e produzindo uma imitação de um corpo, um corpo expressando alguma coisa. Então, veja, existem vários meios possíveis pelos quais você pode produzir imitações, de aspectos relevantes da vida humana. Bom, objetos de imitação. Então, Aristóteles, especificamente em relação a narrativas, ele vai falar que quem produz imitações está imitando os homens em ação. Isso não é verdade do mesmo jeito quando a gente fala da pintura, por exemplo. Você pode pintar uma paisagem, por exemplo. Mas, no caso da narrativa, especificamente da tragédia, da comédia e da epopeia, que são os que ele está analisando, o que está sendo imitado são homens em ação. São pessoas fazendo algo, interagindo com desejos, se confrontando com obstáculos. Então, é isso que está sendo representado. E ele fala, olha, os homens são de três tipos. Você tem homens virtuosos e viciosos. Mas ele apresenta ainda uma outra tipologia muito simples. Ele fala assim, olha, você tem três tipos de homens. Você tem os homens que são excepcionais, são figuras superiores. são pessoas muito capazes, são pessoas de um porte heróico. E você tem as pessoas que são normais, são como todo mundo. Ele fala, são iguais a nós. E é complicado o Aristóteles falar que são iguais a nós, porque o Aristóteles é praticamente um dos maiores rendes da história. Mas, enfim, ele tem humildade suficiente para falar que são iguais a nós. Quanto mais nós, não temos que ter humildade para falar iguais a nós. E ele fala personagens inferiores, quer dizer, piores que nós. São aquelas pessoas que estão abaixo da situação com a qual elas estão lidando. e elas não entendem o que está acontecendo e elas produzem o contrário do que elas estão tentando realizar quase sempre. Então, quer dizer, e Aristóteles coloca, são pessoas acostadas por fortes vícios que não têm controle sobre a própria vida. Quando eu uso a palavra vício aqui, não é no sentido moderno, é uma pessoa que tem uma adicção a uma substância ou algum comportamento, embora isso também fosse abrangido pelo termo antigo. mais vício é no sentido de erro. É uma pessoa que ela só erra. Ela não consegue produzir uma ação acertada que a leve para onde ela quer. Que a leve para uma direção boa de acordo com seus próprios valores. E aqui eu coloquei algumas imagens para ilustrar isso. Então, por exemplo, a gente tem um Aquiles que é considerado um herói na antiguidade, um homem de um porte fora do comum. Eu coloquei Napoleão também como exemplo de um personagem de grande envergadura e que foi visto assim pelas gerações posteriores, a passagem dele pela história. Poderia ter colocado Alexandre o Grande, poderia ter colocado Júlio César, enfim, poderia ter colocado qualquer homem que realizou coisas magníficas, homens de grande capacidade, de grandes virtudes. Coloquei aqui o Raskolnikov do Dostoiévski, que é uma imagem que representa o Raskolnikov, tá? E coloquei ele justamente para ilustrar uma pessoa comum que está com pensamentos que qualquer um de nós poderia ter e está lutando com as suas questões, está querendo realizar algo, está lidando com os conflitos inerentes à realização disso. E coloquei aqui um personagem que está abaixo da situação e coloquei o Fabiano de Vidas Secas, que eu acho que é de uma novela, um ator interpretando o Fabiano, que era um personagem que não conseguia nem falar. E Aristóteles dá alguns exemplos de autores que representam personagens que costumam ser melhores que o comum dos homens, autores que representam personagens como normais, tipo como Cleofonte, e autores que representam personagens que costumam ser piores do que o comum das pessoas. E ele vai apontar também que essa é a diferença na antiguidade entre tragédia e comédia. E essa é uma definição bem mais estreita do que a gente usa hoje. Então, assim, só para vocês saberem, a tragédia, a antiguidade, os personagens das tragédias eram sempre figuras heróicas ou figuras de grande capacidade, enquanto que os protagonistas das comédias eram pessoas inferiores ou normais, que estavam abaixo da situação. E as tragédias sempre terminam com um final infeliz e as comédias terminam com um final feliz. Essas duas formas literárias se consolidaram na antiguidade. E, obviamente, hoje em dia, a gente tem... a gente não se restringe a essas definições, até mesmo porque, por exemplo, a gente tem tragédias hoje, tragédias da vida burguesa, com pessoas comuns que vivem na cidade, que estão lidando com dilemas ordinários, certo? Mas, veja, essas categorias mais amplas de meios, objetos, e eu vou falar também dos modos, os modos de imitação, elas estão presentes sempre, inevitavelmente, porque qualquer história que for ser construída, ela vai ser construída utilizando meios, ela vai ser feita de determinado modo e ela vai estar representando algo. Então, vai ter o seu objeto também. Elas são categorias inescapáveis, certo? E, com relação aos modos de imitação, a gente tem o narrador onisciente, que é quando a história é narrada do ponto de vista de quem está vendo tudo e sabe tudo o que está se passando com todo mundo. Então, é como se Deus estivesse contando aquela história, sabe? Então, ele mostra o protagonista, ele mostra os antagonistas, ele mostra os pensamentos dos protagonistas e antagonistas e todas as tramas secretas que estão acontecendo, você está vendo tudo o que está acontecendo. já o narrador-personagem, não. O narrador-personagem é quando um dos personagens conta a história. Então, ele conta da sua própria perspectiva. Então, aí é que a imagem, por exemplo, que eu uso para ilustrar é a do Dom, é a da Odisseia de Homero. A passagem em que o Odisseu, ele chega numa ilha, não lembro o nome da ilha, mas ele está ouvindo, ele perdeu a memória e ele está ouvindo canções sobre a guerra de Troia e sobre os feitos dele próprio. E aí ele se recorda de quem ele é e aí ele conta para as pessoas o que aconteceu depois que ele saiu de Troia. E aí, uma parte grande da Odisseia é o próprio Odisseu contando o que aconteceu com ele. Então, a gente tem um trecho que é narrador-personagem e temos outros trechos da Odisseia que são narrador-onicente. E a própria Ilíada de Homero é narrador-onicente. E a gente tem diversas obras da história da literatura que são construídas tanto com o narrador-onicente quanto com o narrador-personagem. Como exemplo de narrador-personagem a gente tem Dom Casmurro, a gente tem o Memórias Póstumas de Brascubas, ambos do Machado de Assis. Como exemplo de narrador-onicente, no Crime e Castigo de Dostoiévski, a gente tem um narrador-onicente em terceira pessoa nas histórias do Balzac, várias delas, mas não todas, mas em várias você tem um narrador-onicente, por exemplo, Pai Gurió, você tem um narrador-onicente, você tem um narrador-onicente em ilusões perdidas também, como alguns exemplos. E o terceiro módulo seria dramático, teatral, que é quando você não narra, você simplesmente mostra as ações e os diálogos. E, nesse caso, você tem o Shakespeare, você tem todas as peças de teatro, basicamente. Com relação à sequência da produção artística, necessariamente, para você ser um artista ou um artesão de um determinado tipo, você precisa primeiro escolher com que meio, com que mídia você vai trabalhar. Você vai trabalhar contando histórias, bom, você vai usar um meio literário para isso. E aí vem todas, mas, por exemplo, se você escolher compor música, você está escolhendo um meio diferente, se você escolhe fazer esculturas, se você está escolhendo um meio diferente, se você resolve ser um pintor, o meio que você está usando para produzir uma imitação é diferente. E cada um desses meios diferentes vai requerer uma técnica diferente, quer dizer, um modo diferente de manipular os elementos dessa mídia. E aí, depois disso, você vai escolher um objeto, um objeto da sua imitação. Essa é a sequência da produção, ou melhor, essa seria a sequência que uma pessoa faz para se tornar um artesão, um produtor de imitações de um determinado tipo de arte. Agora, o processo de produção artística é propriamente dito, o sujeito se vê diante de um objeto, ele já tem os meios e os modos de produzir aquela imitação. Então, ele vai fazendo as suas observações e vai construindo a sua obra.